É, chegou o melhor dia do ano, que é a época do Natal. Sério, que perfeito. Eu adoro essa época, é a época de comer comida, é a época dos presentes. Parece que tem alguém me chamando. Oi, impressão minha. Calma, eu tô falando. Tem alguém aqui? Eu. Eu quem? Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus, aqui tá molhado. Eu posso saber o que você tá fazendo aqui? Ué, eu vim te ver. Ai, meu Deus do céu, eu até esqueci a chave. Ai, cara, o que esse menino tá fazendo aqui em casa, cara? Meu Deus do céu, meu Deus do céu, hoje é dia de Natal, mano. O que ele tá fazendo aqui? Saber o que você tá fazendo aqui. Ué, eu vim te ver, é Natal. Exato, é Natal, por isso. Tá, tudo bem? Tudo bem, mas... Tudo bem, tá. Tá bom, e você? Você tá sozinha? Na verdade, eu tô com o meu pai aqui em casa. E ele não sabe que... Né? Tá, enfim. Entra, fique à vontade. Meu, você sabe que... Você sabe que hoje... Você sabe que eu tenho aqui, né? Ferrou. Mas você sabe que hoje... Hoje, hoje, hoje é Natal, né? Sim. Na verdade, hoje é besta pra dia de Natal. E... O que você tá fazendo aqui? Ué, eu vim te ver. Vim, mas... Eu tava com saudade de você, eu vim te ver. Meu pai tá aqui. Você só vai ficar escondido, ele não vai me ver. Mas meu pai tá aqui. Se ele pegar a gente... Não vai pegar a gente. Vai pegar a gente sim, hein? Não vai, não vai. Vai pegar sim, meu pai. E ele é louco, ele aparece do nada. Mas ele tá onde? Eu acho que o meu pai deve estar lá em cima, eu não sei. Não sei. Mas... Você podia ter trazido um presente pra mim, né? Pra colocar aqui na árvore de Natal? Natal, 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 Natal. Você não me deu um presente de Natal, porque eu tenho que ter um presente de Natal. Se você me dasse, eu te dasse. O que você quer de Natal? O que você quer de Natal? Um iPhone. É uma coisa muito difícil arranjar agora. Ah, então você não daria um iPhone? Não. O que você quer de Natal? Eu quero um perfume. Perfume? Aham. Ah, um perfume dá pra dar. Não é tão caro, né? Ah, não. Mas é de gripe, de Dubai. Dubai? É. Enfim, se o meu pai pegar a gente aqui, a gente tá lascado, tá? Só pra você saber. Não vai pegar, não. Ele é bravo. Ele é bravo e você tá lascado. Ó, ele tá vindo, ele tá vindo. Ai, meu Deus do céu. Oi, pai. Oi, mochila. Prazer, né? Eu tava em uma árvore de Natal muito bonita. Bonita, né? Meu Deus, que coisa linda. Eu vi. É, você vai comprar o meu presente ou você já comprou? Já comprei. Ah, que coisa linda. Ai, se você na minha vida eu nem ia ser ninguém, viu? Ô, pai. Oi. O que você vai fazer agora? Eu vou no mercado a pedir. Vai no mercado? É. Ah, coisa boa. Eu adoro. Eu quero alguma coisa? Não? Eu acho que tudo que eu quero já tem, já tem. Sério? Aham. Ó, a chave tá bem aqui, tá? Tchau, bebê. Tchau, pai. O cachorro. O cachorro azul e tá aí fora. Cuidado com ela. Beijo, pai. Eu também te amo. Deixa eu fechar aqui pra você. Ai, meu Deus do céu. É, gente. Meu pai já tá indo embora. É, Henrique. Eu vou matar você, viu? Meu Deus, que suco. Vem aqui. Cuidado com esse negócio de vidro. Mano, você é louco, cara? Deixa eu esperar. Olha meu coração. Caramba, quer respirar? Quer uma água? Quer água, quer água. Mano, meu Deus do céu, você é louco. Você vai me matar, você vai pegar isso. Mano, ele nem te conhece, ele nem sabe de você. Ele foi no mercado, ele esqueceu umas coisinhas. Mas... Cara, o que que... Nossa, eu não tô acreditando que você veio justo lá, que foi do Natal. Ai, você quer água? Quero. Tá, vou pegar. É, até eu acho que eu preciso de uma água aqui, viu? Você tá doido, tô? Pega. Meu Deus, muito obrigado. Imagina. Mas como que você faz uma coisa dessa? Oi, geralmente tá só sua mãe em casa, seu pai nunca tá em casa. Eu não sabia que seu pai ia estar em casa. É, mas hoje é Natal, você esqueceu disso? E é Natal e sua mãe não tá em casa? Por que desse jeito não? Bem pensado. Será que eles estão fazendo presente? Trazendo presente? Eu acho que é presente. Presente? Pra mim, não pra você. Não vai ter nenhum pra mim? Não. Eu não tomei água, tá? Não, mas eu quero tomar, você tá muito ladinho. Deixa eu tomar, deixa eu tomar. Porque você também me deu um susto, né? E outra coisa, você me pegou muito desprevenida, né? Não, tá bonito, tá linda. Com esse cabelo aqui? Que coisa cheirosa. Hum, tá cheirosa. Cheirou? Ah, entendi. Mas, enfim. Ai, muito fofinho. Ele é muito fofo, mas ele é louco também, ao mesmo tempo, né? Pra ele vir aqui em casa. Meu, eu acho que o meu presente é esse aqui. Brinquedo de criança, Letícia. Eu gosto de brinquedo. De criança? Não, tô brincando. Aham, tá, eu já ia falar. Vê se quer, mas tá bom. Eu acho... Hum, o que é isso aqui, será? Será que... Ai, eu não consigo ver, tem coisa dentro. Deixa eu ver. Eu sei o que é, mas eu não vou falar. Por quê? Ué, as presentes, as surpresas. Ah, mas... Você ouviu. Ah, chegou? O sabor chegou. Gente, meu pai, se esconde, se esconde, se esconde. Vai, fecha, cara. Oi, pai. Que susto que eu levei agora, viu? Nossa, que susto que você, me deu. Que susto. Nossa, eu vou dar aula, velho. Nossa, é, porque hoje é Natal, né, pai? Deve estar lotado mesmo. Soi, 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 soi. Pai, o que você comprou? Você gosta dessa, né, bebê? Ai, pai, eu gosto. Nossa, você também. Nossa, eu adoro isso aqui, pai, sabia? Muito gostoso. Você gosta, né? Ai, que coisa boa. A fila tava com o negócio tenso lá, né, bebê? Ai, pai, eu imagino, né? É a Natal, né? Deve estar uma loucura. Pai, obrigado. Não quero. Pai, eu vou ali na sala. É bom ali, rapidão. Ali na sala. Já volto, viu? Vou fechar a porta. Vou fechar a porta aqui, rapidão. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Fudeu. Henrique, vai embora agora. Como que eu vou abrir o portão? Eu dou um jeito. Mas eu nem fiquei direito com você. Como que eu vou embora? Não complica a situação, não. Tá. Tá, não. Feliz Natal. Beijo. Beijo. Eu tenho que abrir o portão pra você, maluco. É verdade, vai, vai, vai. Tá, tá, tá. Vou pegar a minha casa e vou abrir a porta. Onde você está indo, bebê? Oi? Onde você está indo? Eu estou indo pegar meu iFood. Ei, que vem aqui. Mas vem aqui. Ai, meu Deus do céu, viu? Você vai fechando embora. Você achou que eu ia esconderijo. Muito péssimo. Sério? Não, não estava nem para me ver ali. Não. Abre aqui. Eu não consigo abrir, abre aqui. Mano, você é maluco, cara. Parabéns, você é maluco. Você também. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Que menino maluco. Bem no dia do Natal, ele queria me ver. Sério, que gente louca. Que menino maluco. Que menino maluco. Que menino maluco. Que menino maluco. Amém.